Bom dia pessoal, tudo bem? Esse vídeo que eu vou fazer hoje é para dar nome das plantas, nome de pessoas, de 3 a 5 nomes. Eu fui desafiada pela Luciana Soares. Muito obrigada Lu, que Deus abençoe você grandemente. E eu vou começar por essa daqui. Essa daqui, o nome dela, eu vou chamar ela de Du, Eduardo, é meu filho, porque foi ele que me deu no Dia das Mães. E eu adoro esse cinésio, eu acho ele muito fofo. Então o nome dele vai ser Du. A segunda é essa daqui, gente. Olha que coisinha mais fofinha. Olha que linda. Essa daqui, foi o meu irmão que trouxe de Minas para mim. Gente, eu acho ela muito fofinha, muito fofinha. Então o nome dela vai ser Marcos. Quando ela chegou aqui, gente, ela era desse tamanho aqui, ó, as duas. Olha o tamanho que tá. Olha o tamanho que tá. Que coisa mais fofinha. Tem um monte de mudinha ali embaixo, tem umas que é da outra, ó. Tem umas que é da outra, mas tem umas que é dela. Essa daqui é dela. Essa daqui, ó, ela veio desse tamanho. Olha o tamanho que essa garota já tá. Coisa linda, gente. Então o nome dessa daqui vai ser Marcos. Aí tem essa lindeza aqui, que eu amo, amo. Essa Ronyone. Tá cheia de mudinhas aqui, ó, gente. Embaixo, ó, cheia de mudinhas. Olha que coisa fofa. O nome dela, gente, eu vou colocar o nome dela de Rony. Que é o meu marido, né? Foi ele que me deu. E quando eu olho pra ela assim, eu lembro dele. Porque o nome dele é meio parecido com o dela, né? Então o nome dela vai ser Rony. Linda, linda, ela puxa. Olha que fofa. Essa daqui, gente, é uma Ripsalice. Essa Ripsalice já tem, eu acho, uns 10 anos que tá comigo. Foi minha mãe que me deu. Quando ela foi mudar, ela mudou pro spreadinho, apartamento. E não deu pra levar todas as plantas. Então ela me deu um monte de planta. E essa daqui foi uma dela. Então, tem quase 10 anos, acho que uns 10 anos que eu tenho ela. Só que só tem um ano que eu sei que ela é uma suculenta. Eu não sabia. Então ela foi minha primeira suculenta. Essa planta, gente, ela é bem guerreira. Porque já mudou, já foi, já foi pra tanto lugar. E tá aqui comigo hoje. Eu adoro ela. Eu acho ela linda. Né? E o nome dela, gente, eu vou dar Ivonete. É o nome da minha mãe. Eu falo pra vocês. Essa planta aqui, ela é guerreira. Igual minha mãe. Minha mãe é guerreira. Então o nome dela, eu vou dar Ivonete. Acho ela linda. Na época dela florescer, ela fica, cada pontinha, com uma florzinha amarelinha. Coisa mais linda, gente. Fofa, né? Então, essa daqui é Ivonete. Minha mãe querida. Agora, essa daqui, gente, que eu deixei por último, a minha rosinha do deserto. Gente, eu era louca, louca por essa planta. Aí, o ano passado, eu fui pra Bahia. Não, no começo do ano, eu fui pra Bahia. Aí eu trouxe. É, foi o ano passado mesmo, gente. Desculpa. Ano passado. No começo do ano passado, eu fui pra Bahia. E comprei duas mudinhas dela, né? E trouxe. E com quatro dias que eu tinha chegado, eu peguei, fui trocar elas de vaso. Porque o vaso tava muito pequeno. E a outra tinha, tipo, ferrugem vindo já debaixo do caule, né? E eu não consegui salvar a outra, né? Essa daqui também veio com pouco. Acho que é tipo um fungo. Eu não sei o que que era. É uma coisa marrante, com ferrugem. E eu não consegui salvar. Essa daqui, ó. Ali embaixo dela ainda tem canela ainda, ó. Porque eu cortei. Eu achei que não ia vingar, né? Ela sofreu muito, tadinha, né? Pelo que ela teve. Eu achei que não ia vingar. Gente, essa daqui, eu vou dar o nome dela. De Dione. Dione é a minha tia. A minha tia teve dois AVCs. Ela passou por um momento muito difícil. E graças a Deus, hoje, ela tá se recuperando bem, né? Se Deus quiser, ela vai voltar a fazer tudo o que ela fazia. Se Deus quiser, logo, logo, né? E eu falo pra você. E essa plantinha aqui foi igual a ela. Ela tá lutando, lutando. Ela lutando, tá aqui, ó. Firme, forte, cheia de brotinho, né? Coisa mais linda, gente. Então, o nome dela eu vou dar Dione, tá? Que é a minha tia. Perfeita, né, gente? Fofo, fofo. Então, pessoal, é isso aí. Não deixe de deixar o seu joinha aí pra me ajudar, tá? Muito obrigada. E muito obrigada, Lu, por ter lembrado de mim, tá? Que Deus abençoe você grandemente. Beijo, pessoal. Fica com Deus.